da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Do senhor Cláudio Rodrigues de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, encaminhando manifestação de apoio dessa casa legislativa aos servidores estaduais da educação em greve, pelo cumprimento da lei que determina o pagamento do piso salarial nacional da educação. Do senhor Luiz Antônio dos Reis, presidente da Câmara Municipal de Natércia, encaminhando moção de elogio desta casa legislativa aos profissionais de educação pública do Estado em luta pela valorização da classe. Do senhor Rodrigo Satiro Bueno, presidente da Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde, encaminhando moção de repúdio desta casa legislativa ao governador do Estado pelo não cumprimento do pagamento do piso salarial aos professores da rede estadual de ensino. Do senhor Antônio Marcos Macedo e outros vereadores da Câmara Municipal de Capitão Enéas, encaminhando moção de apoio aos trabalhadores da rede estadual de ensino em suas reivindicações. Do senhor Alexandro Franco de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Martins Soares, encaminhando manifestação de apoio desta casa legislativa à portaria do governo federal que estabelece novo piso salarial para os professores de educação básica. Do senhor Luiz Alípio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, encaminhando manifestação de apoio desta casa legislativa à causa que visa valorizar os professores da rede estadual de ensino. Da senhora Iorides de Oliveira, presidenta da Câmara Municipal de Turvolândia, encaminhando manifestação de apoio ao movimento de greve da rede estadual de educação pelo cumprimento do piso salarial nacional da educação. Do senhor Alexandro Franco de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Martins Soares, encaminhando moção de apoio ao reajuste de 33,24% do piso salarial nacional dos professores da educação básica. Do senhor Nilton César de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Barbacena, encaminhando manifestação de apoio ao movimento reivindicatório dos servidores públicos estaduais, em especial à aplicação do piso salarial nacional da educação e ao reajuste das demais categorias dos servidores. Da senhora Aline de Oliveira Vilela, presidenta da Câmara Municipal de Lambari, manifestando seu apoio à greve dos trabalhadores em educação da rede estadual de ensino pela efetivação do pagamento do piso salarial nacional. Do senhor Antônio Carlos Pracatá de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, manifestando seu apoio à greve e à pauta defendida pelos servidores da educação do estado de pagamento do piso salarial nacional e combate ao projeto de lei 1202 de 2019, que autoriza o estado, por meio do poder legislativo, a aderir ao regime de recuperação fiscal. Do senhor José Reinaldo Braga, presidente da Câmara Municipal de Virgolândia, encaminhando moção de apoio aprovada pelos vereadores dessa casa ao reajuste do piso salarial de 2022 dos profissionais de educação do estado. Do senhor Gerson Pape de Souza, presidente da Câmara Municipal de Pedralva, encaminhando moção de apoio subscrita pelos vereadores que menciona a greve dos trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual. Do senhor Arnaldo José Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Caxambu, e demais vereadores, manifestando o apoio desta casa ao movimento grevista da rede estadual de ensino do estado pelo pagamento do reajuste do piso salarial 2022. O ofício da senhora Geniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 10.049 de 2021. O ofício da senhora Lavínia Rosa Rodrigues, da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.538 de 2022. O ofício do senhor Milton de Souza, arcanjo, presidente da Câmara Municipal de Buenópolis, solicitando intervenção desta casa para que seja concedido pelo governador do estado o reajuste do piso salarial aos profissionais da educação, retroativa 1º de janeiro de 2022. Do senhor Edilson Ferreira das Neves, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Soaçuí, manifestando o apoio desta casa à luta dos educadores em favor da educação e ao pagamento a esses educadores do reajuste do piso salarial de 2022. Da senhora Yasmin Helen Ramos Reis, assessora da Câmara Municipal de Conceição das Pedras, encaminhando moção de apoio aprovada por esta casa aos profissionais da educação pública do estado. Do senhor Lissandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso e demais vereadores, solicitando o apoio desta casa para que o projeto de lei 3.568 de 2022 seja aprovado com as emendas que contemplam as reivindicações dos profissionais da educação. Da senhora Marcela Moreira Scaldini e demais vereadores signatários da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, manifestando o apoio à luta dos professores da rede estadual de ensino pelo pagamento do reajuste do piso salarial de 2022. Da Câmara Municipal de Paraguaçu, manifestando o apoio à greve dos profissionais da educação pela efetivação do direito ao pagamento do piso do magistério pelo estado em 2022. Do senhor Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, CUT-MG, encaminhando o manifesto de apoio à greve dos trabalhadores em educação. Do senhor Paulo Henrique Chester da Silva, vereador da Câmara Municipal de Orofino, solicitando a esta casa providências para que Orofino receba um campus avançado da Universidade Federal de Alfenas em farmácia e odontologia. Do senhor Paulo Henrique Chester da Silva, vereador da Câmara Municipal de Orofino, solicitando a esta casa que seja enviado o requerimento ao prefeito de Orofino, com vistas ao pagamento do piso salarial do magistério, aos servidores públicos da educação deste município. Do senhor Lisandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, solicitando que esta casa tome a iniciativa de propor projeto de lei com o objetivo de anistiar as dívidas dos estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a greve dos servidores da Rede Municipal de Ensino de Itajubá. Nós teremos participação presencial e remota. Esse foi um requerimento aprovado na última semana, na última reunião da comissão, pelos membros, pela maioria dos membros da comissão, requerimento de minha autoria e do deputado Ulisses Gomes. Agradeço a todos e todas as convidadas que, atendendo a este chamado, estão conosco, virtualmente ou presencialmente. Nós faremos a composição da mesa da nossa audiência, e, para isso, quero convidar a vereadora Andressa Daiane da Silva Arantes para tomar assento aqui à mesa dos nossos trabalhos. Seja bem-vinda, vereadora. Viviane Luíza dos Reis, professora da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Itajubá e professora de Ciências e Ensino Médio de Biologia na Rede Estadual de Minas Gerais. Seja bem-vinda também, Viviane. Aline Ribeiro dos Reis, professora da Rede Municipal de Itajubá, com formação superior em especialização em psicopedagogia clínica e institucional pela PUC Minas. Seja bem-vinda também, Aline. Patrícia Carla de Souza, professora da Rede Municipal de Itajubá, com formação superior pela Universidade do Sul de Minas, UnisMG, e bacharel em matemática aplicada à informática pela Faculdade de Ensino e Pesquisa de Itajubá. Patrícia, seja bem-vinda também aqui conosco. Larissa Pereira, advogada do Sindicato dos Servidores Públicos de Itajubá e Microrregião do Alto Sapucaí. Larissa, seja bem-vinda conosco também. As nossas demais convidadas e convidados estão conosco remotamente. Então, registro e agradeço a presença de Juliane da Silva Paula, professora da Rede Municipal de Itajubá, Fernando de Freitas Padilha, professor da Rede Municipal de Itajubá, José Benedito de Lima, professor da Rede Municipal de Itajubá, e Cláudia Adriana Silva de Mello Carvalho, especialista em educação. Esses nossos últimos convidados e convidadas estão conosco remotamente. remotamente, também acompanhando, acredito que direto de Itajubá, dezenas de profissionais da educação reunidos e que acompanham os trabalhos aqui da nossa audiência. Os nossos dois únicos convidados, que infelizmente não aceitaram, não vieram, que foram convidados. Nós convidamos Christian Gonçalves, que é o prefeito de Itajubá, para que ele estivesse conosco. Poderia estar presencialmente ou virtualmente, ou indicando um representante. Às vezes as atribuições são muitas, não é possível estar em todos os lugares, mas aqui nas audiências, sempre podemos indicar um representante que pudesse participar em nome da Prefeitura Municipal de Itajubá. Lamento muito a ausência, porque seria de extrema relevância a presença física ou virtual da Prefeitura Municipal de Itajubá. Também convidado conosco, Júnior Fraga Bastos, secretário municipal de educação de Itajubá, no qual também lamento a ausência, porque essa audiência, ela tem, para todos nós, ela é muito importante, por algo que é fundamental, que é a educação, e como é que nós tratamos as nossas profissionais e os nossos profissionais da educação. Nós sabemos que a educação tem recursos vinculados, não só no Estado, como foi o debate do último período, aqui na Assembleia e aqui na Comissão. Os municípios também têm recursos vinculados. Então, tem recursos do Fundeb, tem recursos do mínimo constitucional. Nós temos um pacto na sociedade, desde a redemocratização, de que parte dos impostos pagos pela população, obrigatoriamente, precisam ser investidos na educação e na saúde. Não podem ser investidos em outras coisas. O que eu tenho visto é uma completa ausência de transparência, no caso do Estado e de muitos municípios, vamos ver se é o caso de Itajubá também, mas a completa ausência de transparência, no que se refere aos recursos vinculados à educação, tanto de manutenção e desenvolvimento do ensino, que é exatamente esse conjunto de impostos, que são vinculados à educação, quanto os recursos do Fundeb. Nós tivemos muitos rateios no final do ano, e, lamentavelmente, o governo do Estado se vangoloria, de ter feito rateio em 2021. É motivo de vergonha, porque ter sobrado dinheiro ao final do ano significa que o gestor não fez o seu trabalho, seu para-casa. Quero investir na carreira, na valorização, fazer os reajustes do piso salarial profissional nacional. Mas, como a gente está na sociedade do espetáculo, do marketing, pelo marketing você mente, pelo marketing você manipula, então você transforma algo negativo, que foi ser obrigado a fazer rateio, porque juntou dinheiro, juntou dinheiro. Foi isso que aconteceu. As comunidades escolares sofrendo com a falta de conexão de um trabalho, de um ensino remoto, os profissionais da educação pagando a conta para trabalhar. Pagou a conta, o governo mentiu, o governo Zema mentiu, quando disse que deu uma ajuda de curso para pagar a conta de telefone. Ele mentiu, mente à população, porque nenhuma professora recebeu ajuda de curso. Vocês vão poder dizer, no município, qual foi a infraestrutura que vocês tiveram durante a pandemia e que vocês têm agora para trabalhar. Então, o que nós enfrentamos durante a pandemia foi a categoria se reorganizando, não gosto dessa palavra, se reinventando, porque nenhuma profissão é para ser reinventada, mas ela teve que se virar, acho que a melhor palavra é isso, a categoria teve que se virar para atender às necessidades do direito à educação durante uma pandemia sem suporte da gestão pública ou com pouco suporte da gestão pública e tendo que enfrentar, inclusive, discursos ideológicos tentando dizer que a categoria não trabalhou ou trabalhou pouco durante a pandemia. Nós enfrentamos isso naquelas discussões sobre educação como serviço essencial, porque a educação, ela só é considerada ou discutida serviço essencial para atacar a categoria. A essencialidade da educação para impor relações democráticas de trabalho, negociação coletiva, obrigada, condições de trabalho, aí a educação não é essencial, ela só é essencial para atacar a categoria. Bom, eu fiz especial alguns comentários, mas eu quero dizer que eu estou muito contente da comissão de educação acolher essa importante rede municipal, essa importante luta, a comissão de educação já se posicionou em relação à greve deflagrada pela categoria, nós já aprovamos uma moção de apoio aqui da comissão, requerimento de minha autoria e também do deputado Ulisses Gomes, apoiando a categoria que está em luta. Fazer a luta é um direito previsto na Constituição e nós temos que zelar por esse direito, porque o silenciamento, o ataque às categorias que lutam só contribui para relações cada vez mais autoritárias e nenhum serviço público se torna melhor silenciando ou amordaçando quem faz a luta. Então, quero iniciar parabenizando toda a categoria pela luta que está sendo feita, dizer que tem o meu apoio, eu quero pedir desculpas, porque inclusive eu tinha um compromisso com vocês no último sábado, mas tem uma pessoa que me convocou para uma atividade em São Paulo, que foi o presidente Lula, e eu não poderia não atender essa importante convocação, mas fico em dívida com vocês para numa outra oportunidade estar presencialmente com vocês em Itajubá. Inclusive a lei do piso, 11.738, foi proposta e foi sancionada durante o governo do presidente Lula. Assim como toda a ampliação dessa importante rede que nós temos hoje em Minas Gerais, seja de universidades federais, institutos federais, foi durante o governo do presidente Lula. Eu acompanhei em diversas falas e como é reconfortante você ter uma liderança com a progestão mundial, como ele tem, falar de educação, falar de cultura, falar do direito ao emprego, falar de coisas importantes para o povo. Eu desejo muito que nós voltemos a ter presidentes da República que falem sobre educação, e não esse que ataca a educação e os seus profissionais. Sigamos então, e mais feliz ainda de receber aqui na comissão a Andressa, vereadora da Câmara Municipal, parabenizá-la pelo trabalho parlamentar que eu sei que vocês fazem de uma forma muito coletiva, uma forma de pensar a política construída muito coletivamente, então parabenizar todo o coletivo e o seu trabalho, e te passar a palavra então para que vocês façam as considerações iniciais. Me permitam uma última observação de contentamento. Uma mesa de discussão, a mesa física, constituída por mulheres. Isso é muito significativo, porque lamentavelmente o tempo inteiro tentam nos dizer que nós não temos competência para falar, para explicar da nossa realidade, para liderar os nossos movimentos, então tem sempre alguém falando por nós, justificando, ou a gente acaba de falar, vem uma pessoa, é um homem geral, fala o que nós acabamos de falar. Você olha assim, gente, mas eu acabei de falar isso, é como se nós não tivéssemos falando, não sei se vocês passam por essa experiência, eu continuo passando por ela, acabei de falar. Aí vem uma pessoa e fala como se eu não tivesse falado absolutamente nada. Então, ou então precisasse explicar o que a gente fala, como se as nossas falas precisassem de tradução, não fôssemos competentes para dizer o que nós queremos, e nós somos competentes para dizer e fazer o que nós quisermos. Mas passo a palavra, então, para essa importante mesa que está aqui conosco. Claro, com todo respeito aos colegas professores que estão aí, virtualmente, mas eu estou fazendo esse mesmo retrato da categoria. A nossa categoria é majoritariamente constituída por mulheres. Então, o debate de gênero é intrínseco, a luta de classes não está separado. Então, Andressa, mais uma vez, muito obrigada pela presença, com a palavra para as suas considerações e trazer aqui o debate necessário. E continua aberto, gente, se o prefeito ou o secretário quiserem o link, é só nos pedir, a gente tem toda uma consultoria que disponibiliza imediatamente, pode participar de onde quiser, participa do celular, participa do carro, de onde estiver. O importante é que nós tenhamos aqui a participação de todos os envolvidos e interessados. Então, reforço o meu convite para que durante os debates, quem sabe, alguém que representa a prefeitura tenha tempo e condições e conectividade que possa estar conosco virtualmente, da mesma forma o secretário. Se ele tiver outro compromisso, alguém o representando, também será muito bem-vindo ao debate. E ao final, se além da moção de apoio, tiver mais algum encaminhamento, nós o faremos e votaremos em próxima reunião da comissão, porque o quórum para votação é diferente do quórum para realização de audiência pública. Mais uma vez, muito obrigada e passo a palavra para a Andressa, vereadora, Câmara Municipal de Itajubá. Muito obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Muito boa tarde a todos e em nome da deputada Beatriz Serqueira, cumprimento a todos os deputados dessa Casa Legislativa, cumprimento também de uma forma muito especial o deputado Ulisses Gomes, que estava conosco até então, porém não pôde participar dessa audiência por outros compromissos, mas que junto com a deputada Beatriz Serqueira, solicitaram aí a realização dessa audiência pública, que é mais uma ferramenta que nós de Itajubá temos aí para poder evidenciar todas as demandas, todas as reivindicações que estão movimentando a nossa cidade. Então, agradeço mais uma vez por essa oportunidade, também quero de forma muito especial cumprimentar todos os profissionais da educação, professoras regentes, professores especialistas, professores de educação física que estão presentes na Câmara Municipal ou que estão acompanhando aí de suas casas essa importante discussão. Inclusive, cumprimento vocês, através aqui das colegas Aline, Patrícia Carla e Viviane, que muito bem representam vocês, já fizeram isso em outras oportunidades e agora não será diferente. Gostaria de cumprimentar também a doutora Larissa, advogada do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que tem realizado um trabalho excelente na nossa cidade, estando à frente dessa luta pelos profissionais da educação e por todos os servidores da nossa cidade. e para que eu pudesse não me estender muito e também permitisse aqui que nós ampliássemos a discussão, tivéssemos tempo hábil para poder ampliar essa discussão e pensarmos juntos em possibilidades para que finalmente essa situação calamitosa que Itajubá está vivenciando seja resolvida, eu trouxe alguns pontos, um resumo até a partir da nossa perspectiva enquanto mandato, da nossa perspectiva enquanto representantes do legislativo na cidade de Itajubá. Na verdade, nós transitamos ali entre os dois espaços, tanto estamos ocupando o cargo legislativo enquanto mandato, mas a gente gosta mesmo de estar na rua com os pés nas ruas com a população, seja onde ela estiver e agora nós estamos em greve juntos, nós estamos aí tentando mostrar para a cidade o quanto esses profissionais são desvalorizados. Então, começando aqui pela minha apresentação para quem não me conhece, porque eu sei que hoje essa oportunidade inclusive é para que o Brasil todo saiba o que está acontecendo em Itajubá. Então, gostaria de me apresentar, eu sou Andressa Daiane, co-vereadora, representante do mandato coletivo Nossa Voz da cidade de Itajubá. Eu compartilho junto com a Priscila Brandão, o Bruno Prudente, o Hernani Rodrigues, todas as atribuições de um vereador. Dentre as oito frentes que nós temos, que nós atuamos, está a educação, que é transversal, né, pessoal? E além de ser transversal, estar presente em todas as outras frentes, essa defesa, essa nossa defesa, ela não é clichê, ela não é e nem nunca foi palanque para nós. A busca por uma educação de qualidade, a valorização de todos os profissionais sempre foi para nós um propósito de vida. São muitas as demandas que vocês poderão acompanhar através dessa audiência pública, demandas que os nossos profissionais irão trazer, mas eu quero trazer, como eu disse, a perspectiva do nosso mandato, que tem acompanhado muito de perto essa situação e a gente sabe como é difícil lidar com o executivo de Itajubá. Uma gestão marcada por incoerências, contradições, manobras sórdidas para causar a desunião da categoria, imaturidade, ineficiência na gestão dos recursos da educação e muita, mas muita, falta de transparência. No início da atual administração, o nosso mandato foi o que mais esteve presente na Secretaria de Educação, levando demandas. numa busca incessante pelo famoso diálogo que eles sempre enchem a boca para falar, mas que nunca existiu. Na filosofia, a gente sabe que o diálogo se trata da busca da verdade através de perguntas e de respostas. Pois bem, foram muitas as perguntas e pouquíssimas respostas. Quando a gente demonstrava alguma insatisfação diante dessa ausência de respostas, nós éramos descartados, ignorados. Por fim, o diálogo sucumbe. Então, eu gostaria de pontuar também, enquanto legislativo itajubense, alguns dos pontos que nós chegamos a levar para a Secretaria da Educação, nessa busca incessante de diálogo, mais pontos que a conta não fecha. Então, é importante que a gente compartilhe com todos vocês que estão ali conhecendo as demandas da nossa cidade. Primeiro, eu gostaria de falar da dificuldade de obtermos informações, tanto nós enquanto vereadores, quanto a própria população. Nada funciona em relação ao sistema da prefeitura para que a gente possa fiscalizar. as primeiras demandas também que nós levamos e discutimos junto à Secretaria, buscamos discutir, foram relacionadas ao Fundeb, porque nós sabíamos que no mínimo 70% dos recursos do Fundeb deveriam ser direcionados para os profissionais do magistério. E era uma pergunta que a gente fazia desde 2021, antes mesmo, daquela outra lei ser aprovada e sancionada no final de 2021, se eu não me engano, na 3418, que ampliou o leque de contemplados, de profissionais da educação contemplados para esses recursos do Fundeb. Mas a gente já fazia uma perspectiva e já cobrava da Secretaria exatamente o que a deputada Beatriz disse, a valorização dos profissionais o ano todo. A gente não ficava cobrando deles que o rateio acontecesse, a gente cobrava que cada um, que os profissionais recebessem o que era de direito, mas o que nós queríamos mesmo era que eles fossem valorizados o ano todo. Nós cobramos em relação ao Conselho do Fundeb, que está até hoje desatualizado. Reuniões do Conselho da Educação nem ficamos sabendo. em novembro questionamos o secretário da Educação em relação ao fato dele ter supostamente recebido o seu salário através do Fundeb 70%. Isso aconteceu durante uma prestação de contas na Câmara que o nosso mandato solicitou. E a partir desse questionamento que nós fizemos para o senhor secretário tanto nós fomos achincalhados por um jornal local devido a esse questionamento e também devido ao fato de nós termos questionado Itajubá não ter alcançado não ter atingido nem os 25% que a prefeitura deve destinar de recursos próprios. Mas além de todos esses ataques que nós já estamos acostumados o problema maior é que desde novembro o CIOPE o sistema de informações que tem ali que deve ter todas as bases ali de dados com os investimentos para a educação ele simplesmente parou de ser abastecido pela cidade de Itajubá. Sem contar que a gente tem ali nas nossas leis orçamentárias a intenção de implementação de escolas cívico-militares um debate até bem amplo que não cabe aqui nesse momento mas que a gente já sabe muito bem que a ideia é militarizar as escolas e isso está contemplado nas leis orçamentárias mas valorizar os seus profissionais da educação não está um terço dos professores que está garantido pela lei desde 2008 que o senhor prefeito disse que desconhecia não sabia que isso não estava sendo atendido alunos também estão sendo prejudicados as meninas vão poder falar um pouco mais sobre isso então gente essa gestão o que ela deseja é confundir a população existe um mundo paralelo que é o mundo das redes sociais da prefeitura municipal de Itajubá e existe a realidade e até por todo esse movimento que eles tentaram fazer para desestabilizar as profissionais que estão em greve estão em greve porque precisam estar em greve porque tem muita luta tem muita demanda que não está sendo atingida alcançada eu queria deixar uma mensagem para todas vocês para todos vocês durante os movimentos de greve nós aprendemos muito vocês sabem nós aprendemos sobre saber com quem contar nós aprendemos a fazer das ruas das feiras das praças nossa sala de aula os mais de 260 profissionais de Itajubá não estão em greve porque querem eles não estão longe da sala de aula longe dos seus queridos alunos porque querem prejudicar esses alunos ou por gosto ou por incentivo de alguém como alguns políticos acomodados gostam de dizer estar envolvido em uma greve é desgastante é angustiante eu vejo isso de perto sinto muito por aqueles que não estão lá pra ver mas é porque a gente sabe que sem luta não há conquista principalmente quando nós temos um governo nada bom nada justo e que não tem os seus profissionais valorizados e muito menos felizes por isso nós estamos aqui unidos a eles pra expor essa situação vergonhosa que a educação da nossa cidade se encontra estamos aqui para implorar até implorar de vocês deputados que também são os nossos representantes que nos ajudem da forma como puderem pra que o executivo municipal itajubense de fato acolha todas as reivindicações desses profissionais pra que ocorra um acordo com a categoria nós apoiamos as lutas dos profissionais de Itajubá isso não é desde ontem nossa defesa vem de muito antes dessas gigantes descobrirem o quanto juntas são fortes muito mais fortes vem de muito antes de acordarem desse sono profundo vem de antes de termos mais de 80% dos profissionais da educação de uma cidade conhecida como cidade universitária expressão dando suas insatisfações pra todo o Brasil que é o que está acontecendo agora nossa defesa vem desde quando eu enquanto professora que sou fui aprimorando os meus saberes porque é isso que nós fazemos quando a gente reflete sobre a nossa prática e a gente já não aceita mais que minimizem a nossa profissão a algo vocacional ou missionário e que por isso não nos valorizam financeiramente e socialmente vem desde que os profissionais da educação de Itajubá nos procuravam sozinhos com medo pra fazer denúncias traziam cartas anônimas na verdade até hoje eles sofrem ameaças retaliações assédio moral até hoje inclusive durante esse movimento de greve estão sendo menosprezados expostos humilhados seja pela população desinformada ou por gestores que deveriam representá-los defendê-los eles eles do executivo municipal Itajubense já disseram publicamente pessoal que acompanha essa audiência pública eles já disseram publicamente que elas eram meia dúzia de bagunceiras já mandaram elas procurarem outro emprego já disseram que direcionar os recursos que por direito eram delas era rasgar dinheiro mas não há mais espaço pra isso a luta ela vai para além da greve nós queremos sim uma negociação mas as gigantes jamais jamais vão dormir de novo com toda certeza a luta vai continuar e a gente não aceita mais discursos como o que a gente acompanhou do nosso governador na luta que os nossos profissionais da educação enfrentaram no estado é a mesma são os mesmos discursos que a gente acompanha do executivo municipal itajubense mas isso não cabe mais eu vou encerrar minha fala porque agora é a hora de vocês entenderem a fundo tudo tudo que esses profissionais vivenciam e nada melhor do que ter uma aula né junto a eles muito obrigada nós que agradecemos Andressa eu quero registrar a presença está conosco remotamente deputado Ulisses Gomes e pergunta a vossa excelência já quer fazer uso da palavra Olá está me ouvindo deputada Bia sim boa tarde deputada Olá Bia companheira deputada presidente da comissão eu vou eu estou na estrada já estive com as professoras queria iniciar rapidamente acompanhei a sua Andressa em nome dela cumprimentar também da Priscila que organizar pela iniciativa eu te agradecer pelo convite da gente estar assinando junto infelizmente não coincidiu a oportunidade de eu estar preso pegar a estrada mas remotamente estou acompanhando mas eu queria registrar aqui o nosso apoio total e quero cumprimentar as professoras Patrícia Aline e a Viviane que estão presencialmente aí representando e todas as profissionais de educação de Itajubá agradecê-la em nome do sindicato pelo apoio jurídico e todo o apoio a essa greve que tem uma motivação que infelizmente segue o princípio a lógica e o mau exemplo que a gente vive em um governo que infelizmente nós estamos com um problema de conexão exatamente por vossa excelência estar em trânsito eu vou sugerir que o senhor retorne depois quando a conexão estiver melhor para trazer suas contribuições pode ser? acredito que pode nós vamos ouvir agora a Viviane Luisa a Viviane é professora da educação básica da rede municipal de Itajubá e professora de ensino médio de biologia da rede estadual Viviane seja bem-vinda prazer tê-la conosco com a palavra para suas considerações boa tarde a todos a deputada Beatriz Sequeira que eu acompanho há muitos anos a todas que acompanham aqui a mesa a todos que nos acompanham remotamente principalmente um abraço para todos que puderam estar aí na Câmara Municipal de Itajubá acompanhando essa audiência pública aqui hoje e a todos os espectadores aí dessa audiência pública inclusive meus filhos estão acompanhando e dando um apoio aqui também eu vou fazer um histórico de tudo que a gente vem passando a partir de dezembro mais pontualmente mas lembrando como eu tenho falado muitas pessoas têm falado às vezes as pessoas falam assim por que você foi para a educação se você já sabia que o salário era ruim que as condições eram ruins e ontem nós tivemos uma excelente aula sobre isso quem não acompanhou pode acompanhar depois a educação nem sempre foi assim principalmente a educação municipal de Itajubá a educação ao longo dos anos para quem estuda para quem se interessa por ela vê que ela teve muitos ganhos muito crescimento e um movimento de ascendência muito diferente do que os nossos avós nossos tios passaram enquanto alunos estudantes de rede pública nós pegamos situações melhores e os nossos alunos têm pegado aí também situações bem melhores distribuição de merenda de material escolar transporte escolar construção de prédios escolares de creches então a educação vem sim num movimento ascendente teve um importante ganho aí com a lei 11.738 de valorização financeira do profissional para que ele não tivesse que ficasse desdobrando em várias escolas em vários empregos se dedicasse ali tivesse o tempo de estudo e também um tempo de descanso que é o que é merecido da nossa categoria também nós não somos professores 24 horas por dia nós trabalhamos com muito amor com muito comprometimento com muita dedicação mas nós não trabalhamos por amor porque o amor ele não paga as nossas contas né nós somos seres humanos comuns como qualquer outra pessoa da população eu acredito muito que muitas das nossas conquistas vieram sim de políticos comprometidos com a educação mas também de movimentos de greve movimentos de pessoas que se levantaram pela educação lutaram por ela e fizeram ela chegar num patamar muito melhor do que ela já foi então nós não entramos na educação sabendo que ela era ruim ou que ela não supriria as nossas necessidades nós entramos na educação sabendo exatamente que nós também podemos mudá-la que nós também podemos continuar fazendo com que ela cresça que nós temos o direito e nós temos também a obrigação de ensinar cada vez mais os nossos alunos o que é ser crítico o que é ser político e que isso favoreça eles no cotidiano e no dia a dia deles sobre tudo isso de todos esses anos de luta da educação eu vou pontuar o que está acontecendo em Itajubá a partir de dezembro de 2021 em dezembro de 2021 alertado sim pelo mandato coletivo nós começamos a prestar atenção que haveria sobra do dinheiro do Fundeb e eu concordo com a deputada inclusive meus colegas sabem disso é vergonhoso ter o rateio porque se tem o rateio o dinheiro foi mal gerido sim depois desse alerta nós começamos a cobrar a administração municipal sobre o rateio e ela nunca fez uma fala objetiva e clara sobre isso não tendo uma resposta satisfatória e depois que o nosso prefeito foi a rádio dizer que a administração dele não rasgava dinheiro e que quem não estivesse satisfeito deveria pedir para sair do seu cargo público é que nós resolvemos deflagrar a greve a greve do rateio que foram quatro dias de greve em dezembro de 2021 ao final dessa greve nós tínhamos acordos que não foram cumpridos o nosso PCC ele seria mexido o plano de cargos e carreiras no primeiro bimestre de 2022 e até agora isso não aconteceu e quando aconteceu aconteceu sem a participação das comissões que nós também questionamos a sua eleição e de maneira unilateral sobre ainda o rateio o projeto que foi enviado à câmara tratava de mais ou menos 5, 6 milhões de reais em sobras do dinheiro do Fundeb dos 70% e o que nós conseguimos ver após os contra-cheques após a distribuição do rateio é que mais ou menos 3 milhões e 600 mil foram disponibilizados nesse rateio e até hoje nós não sabemos para onde foram mais ou menos 2 milhões e 400 mil reais nós não sabemos se foi feito superávit ou se ele foi usado em alguma outra demanda mas não sabemos após isso nós fomos surpreendidos com 3 folhas de pagamento no mês de dezembro de 2021 a folha normal a folha de 13º e a folha de férias que se refere a janeiro de 2022 que é o nosso período de férias nós não sabemos também não temos o conhecimento se as nossas férias que se referem a janeiro de 2022 foram pagas com recursos de 2021 ou não nós não conseguimos até hoje essa informação sobre ainda essa folha de férias não foram descontados os nossos convênios os nossos empréstimos consignados e outros descontos normais na folha do servidor não foi descontada a Unimed o CEAM o plano odontológico e aí toda a paz do nosso mês de janeiro foi tirada de nós porque o mês de janeiro que seria o mês de descanso do professor de preparação para um novo ano letivo do retorno de um sistema remoto ele foi desgastando os servidores que tinham que correr atrás de boletos nas suas instituições para que não ficassem inadimplentes para que não precisassem usar o seu plano de saúde numa emergência e tivesse um atendimento recusado com receio de ter atendimento odontológico recusado muitos servidores com cirurgias marcadas e sem saber como fazer medo de dever para banco porque o consignado não foi descontado e ninguém consegue explicar para nós tamanho erro em nossas folhas de pagamento e a solução para isso dada pela nossa prefeitura foi antecipar a primeira parcela do 13º e realizar todos esses descontos então nós já perdemos aí em 2022 a nossa primeira parcela de 13º em janeiro de 2022 também as servidoras do CEMEIS dos Centros Municipais de Educação Infantil em contato com o sindicato que tem tido uma atuação brilhante a partir de 2016 principalmente elas procuraram o sindicato foram acolhidas de uma forma que ainda não tinham sido acolhidas elas foram acolhidas por pessoas que hoje estão no legislativo numa época que essas pessoas ainda nem ocupavam um cargo elas foram atendidas por setoriais de educação foram orientadas sobre a sua situação irregular também e isso foi judicializado após a judicialização a prefeitura foi intimada e a partir do momento que a prefeitura foi intimada ela fez a adequação desses servidores inclusive nós parabenizamos a prefeitura por isso ninguém se opôs a isso ninguém teve inveja ou ficou de mau humor como muitos querem que se acredite então esses servidores foram adequados ao quadro de magistério mas juntamente com essa notícia começou a circular nas redes sociais oficiais da prefeitura de Itajubá um vídeo que levou a população a crer que todos os servidores do quadro de magistério a partir daquele momento receberiam como vencimento os 3.845 reais do piso nacional ou seja teriam ali os seus 33.24% garantido só que isso não aconteceu esse foi um vídeo que confundiu muito a população itajubense e cada vez que nós utilizávamos um serviço como Uber mototáxi conversávamos com os pais todos nos parabenizavam porque a prefeitura estava cumprindo a lei mas não a prefeitura de Itajubá não está cumprindo a lei isso precisa ficar bem claro agora de uma vez por todas porque nós estamos cansados de passar por mentirosos mas ninguém vem numa assembleia legislativa de um estado mentir e ser colocado à prova as pessoas que estão aqui hoje elas são verdadeiras elas estão trazendo a informação verdadeira diante de todo o estado de Minas Gerais continuando desde este ano desde janeiro de 2022 o nosso sindicato SISPUME representado pelo nosso presidente Adilson a nossa advogada Larissa enviou vários ofícios à administração municipal solicitando reuniões solicitando a negociação do nosso piso para nós estávamos satisfeitos com a adequação das meninas dos servidores de CEMEIS mas precisava resolver a situação de regentes especialistas e professores de educação física nenhum desses ofícios foi respondido a prefeitura ela não respondeu e não agendou nenhuma reunião para tratar desse assunto e de vários outros assuntos que estão pontuados aqui também nós não queríamos tratar apenas de um reajuste digno para todos os profissionais do quadro de magistério nós queríamos tratar também da lei do um terço que até hoje não é cumprida pela prefeitura municipal de Itajubá a lei vem de 2008 e essa luta ela se arrasta desde 2008 e a prefeitura não a cumpre então nós não temos ainda fora normativas que são colocadas todos os anos o profissional fora da sala de aula por um terço da carga horária sem aluno trabalhando com qualidade porque é para isso que a lei foi feita para que não estivéssemos na sala de aula mas estivéssemos no ambiente escolar trabalhando com qualidade com equipamentos tecnológicos com internet com sistemas disponíveis isso nós não alcançamos até hoje outra demanda que era cobrada da nossa prefeitura são os nossos alunos com deficiência que tem o direito garantido por lei de um professor de apoio e a prefeitura de Itajubá não cumpre essa lei a prefeitura de Itajubá ela contrata estagiários novatos nos cursos de pedagogia para acompanhar os alunos com deficiência e não é isso que os nossos alunos têm direito os nossos alunos têm direito a professor de apoio capacitado com salário digno atendendo eles no tempo que eles estão dentro da escola então é outro descumprimento da lei e o quarto ponto é o nosso plano de cargos e carreiras que está completamente desatualizado que não corresponde mais ao que as leis federais ordenam e mandam então todas essas demandas eram levadas à prefeitura que simplesmente as ignora logo depois né que o prefeito soltou esse vídeo aí na recusa de atender o sindicato e a comissão que foi formada para tratar desses assuntos representando os servidores do quadro de magistério deu entrada da PL que concedia o reajuste geral de 10.06% aos servidores do município de Itajubá e um projeto que tratava do reajuste do quadro de magistério o quadro de magistério estava excluído a princípio do reajuste geral a princípio ele estava excluído vocês vão entender porque que depois ele foi incluído e excluído novamente diante de todas as recusas da prefeitura municipal de atender uma comissão que representava especialistas regentes professores de educação física para tratar dessas demandas os profissionais da educação se organizaram novamente porque a nossa greve de 2021 dezembro de 2021 ela foi um exemplo de elegância de postura e de ética e nós nos organizamos novamente para no dia 19 de março fazermos uma nova manifestação já que o prefeito não nos chama para o diálogo nós iríamos para a rua novamente 19 de março é o aniversário de nossa cidade muitos políticos estariam em nossa cidade haveria festividades em vários bairros dela por isso programamos essa manifestação porém ao saber dela o prefeito chamou a comissão montada para o diálogo e negociação às pressas em seu gabinete no dia 18 de março e foi às pressas mesmo eu estava em sala de aula e foi comunicado às 13 horas que a reunião seria às 15 horas e 30 minutos melhor às 16 horas no dia 18 de março ao adentrar o gabinete imediatamente o prefeito ofereceu para a categoria a inclusão do quadro de magistério no reajuste geral de 10.06% ou seja os servidores do quadro de magistério receberiam um reajuste diferenciado na tabela proposta pela prefeitura que variava entre 9% e pouco mais de 15% mais os 10.06% de reajuste geral mais o cartão alimentação com reajuste de mais de 20% e um plano de saúde em troca não teríamos manifestações e nem deflagraríamos a greve na assembleia marcada para o dia 21 de março três dias depois por uma questão de isonomia a PL que tratava do quadro de magistério seria retirada da câmara pelo líder do prefeito para que houvesse uma readequação naquela tabela e uma nova reunião seria agendada em até 15 dias antes da PL ir novamente à câmara então nós fechamos esse acordo não houve a manifestação e após esse acordo a prefeitura novamente ignorou os servidores regentes especialistas e professores de educação física nesse meio tempo nós descobrimos que sobre o nosso rateio foi descontado imposto de renda de 27,5% sendo que ele não é tributável e também descobrimos que o CIOPE não é mais alimentado desde novembro de 2021 depois de muita insistência o prefeito nos atendeu mas nunca para negociar nunca para dialogar o prefeito apenas impunha o que ele queria e voltou atrás na negociação do dia 18 de março nos excluindo de novo praticamente do reajuste geral já que só daria a tabela para concluir eu quero esclarecer novamente que nunca houve diálogo houveram reuniões para manobras para jogar a população contra os profissionais de educação servidores contra servidores essa é a prática que nós estamos vivendo imposição de suas vontades desconsiderando que nós não tivemos nenhuma recomposição em 2021 perdemos poder de compra e ano após ano nosso vencimento regride a educação de Itajubá que foi reconhecida como excelente no cenário nacional hoje é tratada de forma cruel covarde sob o silêncio do conselho municipal de educação e do conselho do fundeb incentivada a abrir mão do sindicato que os representa para negociar diretamente com o gestor e também incentivada a abrir mão das orientações que são dadas pelos políticos que se preocupam com nossa história nos respeitam e nos apoiam em busca da educação pública de qualidade então eu encerro a minha fala deixando claro aqui que essas são as informações verdadeiras que nós estamos no nosso direito de greve e que nós temos uma história a ser respeitada e que nós queremos Itajubá novamente no auge da educação pública de qualidade como ela foi há anos atrás muito obrigada a todos Viane nós que agradecemos passo a palavra agora a gente vai para uma participação remota vou chamar o Fernando de Freitas ele está conosco remotamente o Fernando é professor da rede municipal para que ele traga as contribuições ao debate nós estamos combinando Fernando de participações em até 10 minutos está bem bem-vindo com você a palavra para suas considerações boa tarde a todos estão me ouvindo sim boa tarde deputada Beatriz Serqueira o Liz Gomes que também fez uma participação conosco parabenizar a comissão dos professores que estão nos representando muito bem a doutora Larissa através do sindicato a vereadora Andressa sempre presente e aí junto com nós desde o início nessa luta e todos os professores que estão em casa nos acompanhando e também grande parte da população de Itajupá que tem interesse nesse assunto que está sendo tão debatido na nossa cidade nos últimos meses e no último ano bom eu sou um representante dentro da comissão eu sou um representante dos professores de educação física mas a nossa comissão é uma comissão muito unida as demandas são muito parecidas até queria parabenizar a Viviane pela fala e o histórico que ela e também a Andressa trouxeram porque é perfeitamente é exatamente isso que elas pautaram tudo que vem acontecendo desde o início então eu não precisaria nem acrescentar nada em relação a esse histórico porque é exatamente isso que as duas pautaram até o momento mas como representante dos professores de educação física e membro da comissão eu vou fazer alguns levantamentos dentro desse prazo de 10 minutos que eu tenho para poder fazer minhas observações então se algumas demandas dos professores de educação física assim como dos outros profissionais passa pelo plano de carreira quando você pega a lei do piso 11.738 ela já dizia que 2009 deveriam se ter feito essa adequação do plano de cargos e carreiras e no entanto nós estamos em 2022 e em Itajubá esse plano não foi revisto o plano de carreira não foi atualizado e continua como um ponto chave que a gente sempre debate essa questão da carga horária de um terço dois terços sendo descumprida e estando fora da lei e não estando dentro do plano de cargos e carreiras e um absurdo dentro desse plano de cargos e carreiras e dessa questão da lei de um terço dois terços é que durante cerca de 10 anos 12 anos as professoras e os professores de educação física trabalharam com essa carga horária de maneira irregular isso significa que duas a três horas por semana esses profissionais trabalhavam de graça a palavra certa é essa trabalhavam de graça para a prefeitura por estarem com as suas cargas horários irregulares eu não sei até hoje como isso aconteceu num município tão importante como Itajubá durante tanto tempo e ninguém interviu nessa situação são mais de 10 anos trabalhando de graça porque a carga horária estava distribuída erroneamente os professores muito tempo dentro da sala de aula e tendo que planejar e fazer seus trabalhos fora da sala de aula num tempo extra em casa que não era remunerado então isso é um absurdo e aí dentro dos quesitos dos professores de educação física também nós temos várias demandas nós temos a questão que foi levantada sobre os professores de apoio nós saímos da sala de aula para espaços abertos com muitos alunos 20 e poucos alunos por turma e algumas turmas nós temos 3, 4 crianças com necessidades especiais com atenção especial e muitas vezes nós não temos um professor para dar um suporte para dar um apoio isso coloca em risco às vezes até a integridade física desses alunos por a gente ter que tomar conta de tantas crianças sem ter ali dentro da sala um professor de apoio espaços adequados para as aulas de educação física eu não sei como se constrói escolas hoje em dia você tem toda uma engenharia nas prefeituras você se constrói escolas que não possuem espaço para realização de atividades físicas e de outras atividades escolares constrói-se um prédio maravilhoso enorme cheio de salas mas não tem um espaço adequado e quando se constrói quadras como no município de Itajubá sabendo que as pombas vão tomar conta e outros intempéries acontecem chuvas as quadras muitas vezes são planejadas de uma maneira que poucos são utilizadas nós temos quadras aqui que ficaram dezenas de anos sem poder ser usadas por conta de pontos e nada foi feito então essas questões de trabalho de melhores condições de trabalho são a recorrente na nossa cidade e aí agora entrando um pouco sobre as demandas salariais que é o que mais se debate e se cria tanto problema eu tenho uma fala que eu falo sempre isso nas nossas reuniões eu não gosto nem de ver escrito nas faixas piso salarial porque piso salarial é o menor valor que pode ser pago como que uma categoria pode festejar como que a gente pode estar aqui brigando tanto como que pode prefeitos fazerem propaganda política de estar cumprindo um mínimo é o menor valor que pode se oferecer a um profissional da educação então a gente era para ter na verdade vergonha de estar debatendo e de estar cobrando e os políticos tinham que ter vergonha de anunciar que está pagando um piso salarial nós deveríamos estar discutindo aqui coisas além do piso nós deveríamos estar discutindo aqui um teto salarial para os profissionais da educação né mas não nós estamos discutindo em 2022 o menor valor que pode ser pago a um profissional da educação e isso muitas vezes é usado como marketing né chega a ser uma piada você ouvir isso e dói nos meus ouvidos toda vez que eu vejo um grande debate sobre o piso salarial mas enfim sigamos né aí para os professores de educação física e também para os especialistas em educação na tabela que foi apresentada pelo prefeito né como uma forma de reajuste salarial veio 0% sinceramente eu não conheço um reajuste de 0% para mim 0% é nada então você colocar numa tabela que uma categoria vai ter 0% de reajuste eu não consigo entender porque os 10% que foi até falado pela Viviane né como reajuste na verdade não é um reajuste os 10% dado para todos os funcionários da prefeitura é uma recomposição salarial isso não é reajuste recomposição salarial é um direito garantido ao funcionário público devido à inflação né reajuste salarial é aquele que promove um ganho salarial realmente onde o servidor passa a ter um maior poder de compra e de consumo e um ganho em seu salário em relação à inflação né então se você tem 10% de recomposição da inflação que é um direito e você tem na tabela 0% a sua categoria tem 0% então você não teve reajuste algum mas através de fake news a gente vê a nossa prefeitura aqui fazer propaganda em vários veículos de comunicação de que os profissionais de educação fisio-especialista tiveram reajuste eu não sei qual de 0% né mas enfim eu gosto sempre de voltar um pouquinho aqui na lei do piso porque tem coisas importantes que eu sei que né a deputada e as pessoas da comissão estão cansados de debater essa lei mas a população e os colegas de trabalho que não participam dessas comissões às vezes tem dificuldade do entendimento então eu gosto de voltar sempre um pouquinho nela e ver os pontos chaves então eu vou ler aqui o artigo segundo né da lei do piso que é 11.738 que diz assim o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de aí tem o valor do ano lá né que era 950 reais na época para a formação em nível médio na modalidade normal ou seja esse piso salarial que tanto se discute de 3.800 ele é para nível médio a nível de normal nem se toca no assunto nível superior e no caso dos professores de educação física e também dos especialistas nós fizemos concurso e prestamos concurso a nível superior nós temos um conselho que é o conselho regional de educação física que a gente paga todo ano e é cobrado pela prefeitura né e não se toca qual é o piso para o profissional com nível superior isso não é discutido né mas esse piso aí não pode ser usado para determinadas categorias né é no artigo terceiro no parágrafo terceiro diz assim aliás no parágrafo primeiro diz o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo com a união dos estados estritos federais e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para jornada de no máximo 40 horas então se ele diz que no máximo 40 horas você deve pagar o piso ele já fechou essa jornada até uma jornada de 40 horas você tem que pagar o piso não importa se essa jornada é de 25 horas 30 horas no máximo 40 horas você deve pagar o piso aí vem essa questão da proporcionalidade que depois né vem no no parágrafo terceiro os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão no mínimo proporcionais ao valor mencionado até 40 horas está fechado porque lá limitou até 40 horas é o piso deve ser pago o piso integral a proporcionalidade era para outras eventuais jornadas como por exemplo a jornada de 44 horas de 50 horas já o professor pode acumular cargos e pode ter uma dobra e essa carga horária extrapolar as 40 horas esse deveria ser o entendimento esse deveria ser o entendimento da lei mas não é pega-se maldosamente erroneamente e transforma isso nessa questão de ficar fazendo proporcionalidade a fim de pegar o valor integral do piso e diminuir o salário dos profissionais da educação tá mas enfim vamos em frente só mais uma questão aqui olha o que que diz na lei do piso aqui no artigo terceiro parágrafo segundo até 31 de dezembro de 2009 é de mediciar que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias pagas a qualquer título no caso em que aplicação do disposto nesse artigo resulte em valor inferior ao que trata o artigo segundo desta lei sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta lei ou seja nós estamos tratando do piso que é o menor valor a ser pago mas a lei resguarda as vantagens daqueles que já recebiam mais que o piso porque uma cidade por exemplo como Itajubá não pode se gabar e não pode se restringir a querer pagar o piso nacional aos seus professores Itajubá é a quinta maior economia do sul de Minas Itajubá tem o quarto maior IDH de Minas Gerais não pode uma cidade rica como Itajubá é importante se contentar em pagar o mesmo valor de cidades pequenas menos favorecidas com menor desenvolvimento econômico então isso é um absurdo não pode Itajubá se contentar em pagar o piso então quando se faz essa conta de proporcionalidade como eu já disse no meu entendimento é muito errado mas se usa isso no Brasil tudo é possível então se usa essa proporcionalidade mas enfim se usa essa proporcionalidade de maneira errada e se a gente pegar e fazer uma conta matemática simples de qual era o valor do salário em Itajubá até no ano de 2021 no ano passado e qual era o valor do piso e fizer uma relação você vai ver que esse ano nós estamos sendo valorizados aí cada categoria tem uma desvalorização em relação ao piso mas todas as categorias excluindo os CMEIs que tiveram as suas carreiras readequadas mas todas as outras carreiras tiveram uma redução em relação ao piso proporcionalmente em relação ao piso nós estamos ganhando menos isso é uma desvalorização isso é retirar vantagens e a lei do piso resguarda isso lá está escrito sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nessa lei então o que acontece que a gente observa a lei do piso essa lei 11.738 ela é um ganho para a educação ela foi criada com o intuito de valorizar o profissional de educação e de resguardar todas as distorções que havia no Brasil Brasil é um país continental nós temos áreas com muita dificuldade econômica então para que não houvessem distorções de lugares onde os professores ganhavam menos que um salário mínimo com jornadas de trabalho muito altas muito elevadas então fez-se a lei do piso criaram uma lei para corrigir essas distorções só que a lei do piso é o mínimo e estão se pegando e usando de maneira inadequada e se apoiando em cima da lei do piso para se pagar o mínimo para os profissionais de educação fazendo marketing ainda sobre isso então isso é uma coisa assim que nós temos que começar a mudar esse conceito fala-se em piso salarial hoje em dia de uma maneira muito natural muito normal sendo que na verdade temos que tratar de teto salarial nós temos que pegar regiões cidades como Itajubá como o sul de Minas regiões ricas do nosso país não pode se contentar em ficar discutindo piso salarial que é o menor valor o qual todas as cidades do Brasil as menores delas as mais favorecidas serão obrigadas a pagar esse mesmo valor então nós não podemos aceitar uma cidade rica igual a Itajubá vir falar e fazer campanha em rádio em jornal de que paga o piso proporcional pior ainda não se paga o piso integral se paga o piso de maneira proporcional então assim para fechar a minha fala o tempo é limitado mas só entrando na questão do que vem acontecendo em Itajubá o que tem desgastado os professores e uma coisa que mais chateia é a gente ver o empenho dessa gestão o empenho dessa gestão para ir contra os professores são criações de vídeos são notícias divulgadas de maneira equivocada de maneira não transparentes que levam a população a uma dúvida do que está acontecendo bagunça a cabeça da população então não tem transparência criação de fake news todo dia que você abre as mídias sociais tem fake news então isso é um absurdo eu acho que alguém eu não sei qual representante seria responsável por isso mas isso que vem acontecendo é muito ruim para a população a população está desinformada na verdade ela recebe todo dia um monte de informações mas essas informações elas são manipuladas de uma maneira que dá a entender uma coisa que não é verdade a população fica sem saber o que está acontecendo e cria-se um mauê uma bagunça na cidade onde não se tem mais paz para trabalhar na educação então é péssimo é lamentável você ver uma postura de uma gestão você ver um prefeito você ver um secretário de educação você ver pessoas apoiando um tipo de trabalho desse um trabalho que só atrapalha o desenvolvimento da cidade eu posso falar aqui que eu não tenho muito tempo em Itajubá tem 12 anos que eu moro em Itajubá mas é uma gestão lamentável para a educação de Itajubá e isso tem que ficar registrado muito obrigado pela atenção de todos passo a palavra novamente para a deputada Beatriz Serqueira e agradeço poder estar aqui com vocês compartilhando meus pensamentos e a gente está discutindo um pouco mais sobre esse assunto muito obrigado professor nós que agradecemos muito obrigada Fernando pela contribuição nós vamos continuar virtualmente chamando o professor José confirmando aqui nós vamos convidar o professor especialista em educação José Benedito de Lima ele está conosco virtualmente ele e dezenas de colegas que eu estou vendo aqui vocês estão todas organizadas participando da audiência quero aproveitar e cumprimentá-las e parabenizá-las pela luta espero que de alguma forma a nossa audiência possa contribuir na mobilização e organização professor José Benedito com a palavra chamando o professor José Benedito é boa tarde a todos presentes e participantes que nos assistem pelos meios sociais de comunicação. Sou especialista em educação e represento 32 especialistas em educação concursados. Quero explicar quem somos e também o lugar legítimo que ocupamos o fato de uma distância do Estado de Parque. Estamos amparados pela lei complementar número 10 de 2002 do André Carlos Carreira. Nossas tradições citadas no artigo 26. De acordo com a lei complementar 10 para a investidura deste cargo, ou seja, para a formação no concurso público em seu artigo 22, a formação do especialista em educação deve ser obtida em curso de graduação em pedagogia, com habilitação e supervisão escolar, ou com formação em nível superior na área de educação, acrescente com habilitação e supervisão escolar com dois anos de experiência como docente. Portanto, somos educadores de ensino superior, porém, nós somos professores de regência sobre o concurso de ensino médio e fomos empadrados pelo nosso prefeito Cristian Gonçalves ao Bisonarial Nacional dos Professores. Não levando em consideração o artigo 59 da Lei Complementar 10, que cita o grau de responsabilidade escolaridade para a investidura no cargo e tributariedade do cargo. Ocupamos um cargo legítimo dentro da hierarquia das instituições escolares. Na falta de diretor, os especialistas assumem a responsabilidade pela escola quando é necessário responder ou comparecer ao Ministério Público, ou seja, tutelar, e outras instituições. O especialista em educação responde juntamente com os diretores. Mediante esse cenário legal e no papel do especialista em educação do município de Itajubá, questionamos a legitimidade da favela de nascimentos apresentada pelo Projeto Complementar nº 121-2022, aprovado pela Câmara Municipal de Itajubá, que dispõe sobre o Bissararial Profissional do Magistério Público Municipal de Educação Básica. Essa tabela foi em dúvida de equiparar os vencimentos dos professores, monitores, assistentes de creche e os educadores infantis, tomando por base apenas a encarmonar. Tal tabela desconsidera os direitos do especialista em educação, visto que a mesma apresenta uma disparidade com os reações funcionariais entre os segmentos do fato magistério. Isso fere os nossos direitos de restitura no cargo, amparados pela lei complementar e sobre o Estado. Os novos vereadores da nossa cidade têm a ciência dessas situações. assim, depois de várias tentativas de diálogo com o prefeito Cristian Gonçalves, secretário de Educação, sindicato de professores públicos e pais dos espaços públicos e comissão do fato magistério, foi solicitado que a lei do dissídio salarial de 10,06% fosse concedida aos professores residentes com professores de Educação Física especialista em educação no outro índice de aumento de uma porcentagem igual para todos. Assim, mantém a porcentagem existente entre as categorias estabelecidas na tabela salarial do plano de cargos e carreira de nossa cidade. O senhor prefeito Cristian Gonçalves não nos apresentou estudos financeiros ou para milhas apontadas apontando aos impactos financeiros que possibilitassem tais reajustes do sistema de reformações sobre os orçamentos públicos e educação se obre não está sendo transmitido desde o momento de 2021. Essa situação gerou e gera insatisfação e indignação em todos os segmentos do fato do registério levando-nos à situação de greve. Concluindo, observamos que essa tabela apresentada pelo projeto de lei não levou em consideração a lei complementar até de 2002. Artigo 59 já solicitada tabela salarial porcentagem entre as categorias editais de concurso de cada segmento deixando ainda mais em evidência a ter vazagem para que alvos especialistas em educação. Por esse motivo pedimos um olhar diferenciado à educação da cidade de Itajubá que além dos problemas gerados de reajustes salariais existem outros problemas como a falta de professores de apoio pedagógico para os alunos de inclusão do professor para cumprir a parte diversificada da redução de um terço da carburada do professor regente. É importante que nossas autoridades fundamentais revejam essas situações para que não favoreçam uma classe desfavorecendo outras. Em meu nome e de meus colegas agradeço a atenção dos senhores e afirmo que estamos abertos a novos esclarecimentos caso necessitem. professor muito obrigada e obrigada a todas que estão aí com o senhor também. Passo na sequência para a Patrícia Carla ela é professora da rede municipal de Itajubá professora com formação superior pela Universidade do Sul de Minas e bacharel em matemática aplicada e está aqui conosco presencialmente e te passo a palavra agradecendo a presença aqui conosco te passo a palavra para suas considerações muito obrigada boa tarde a todos boa tarde aos nossos colegas que nos assistem lá de Itajubá cumprimento a deputada Beatriz Serqueira e em nome dela todos os demais deputados desta casa legislativa valorização esta é a palavra palavra de ordem em nossos corações é a busca e o alento dos profissionais em qualquer que seja sua função mas para nós educadores ela tem um gosto todo especial afinal quando escolhemos o magistério apostamos numa profissão que se move a partir do desejo de contribuir para o processo civilizatório valorizar um professor é uma tríade de formação carreira e salário como bem coloca Maria Alice Setúbal doutora em psicologia da educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo socióloga e educadora durante a pandemia nós professores tivemos que nos desdobrar para adaptar os conteúdos descobrir novas metodologias e novas ferramentas de ensino isso levanta uma importante discussão sobre educação no país o reconhecimento e a valorização da carreira docente não se conseguiu anular a função do professor muito pelo contrário nunca se evidenciou tanto sua imprescindível atuação junto aos alunos cito aqui alguns trechos da carta da professora Desimara Trindade lida no uso da tribuna popular em nossa Câmara Municipal como profissionais nos preparamos estudamos permanentemente porque é preciso entender o humano acompanhar as ciências que nos fornecem fundamentos para que o nosso ensinar favoreça o aprendizado individual e social de tantos e tantas o exercício da docência é um constante movimento de ensinar e aprender aprendemos para melhor ensinar e ao ensinar nos exigimos aprender e apreender o outro o mundo o estar sendo em comunhão como já nos ensinou Paulo Freire a docência é ação exigente é postura inquiridora escuta cuidadosa por isto ser professor professora é um estar sendo porque jamais acabado e sempre em construção é pela docência respeitada valorizada que sedimentamos o caminho da qualidade da educação não há educação de qualidade sem uma docência amparada em uma gestão administrativa e pedagógica que valorize a reflexão a autonomia a participação e a formação continuada do professor e da professora não há educação de qualidade sem um plano de carreira digno que sustente a permanente necessidade de aperfeiçoamento e motivação para dirigir o processo ensino-aprendizagem e para garantir o bem-estar docente no trabalho não há educação sem um salário à altura de uma profissão tão fundamental e tão exigente e ser docente no município como Itajubá reconhecida pela qualidade de sua educação nos clama a sermos sempre melhores como seres humanos e como profissionais qualificados uma cidade educadora cuida de seus docentes valoriza-os e garante todas as condições materiais para que a educação seja mesmo elemento identitário respeito outra palavra arriscada do repertório da atual gestão desde as ofensas em não estar satisfeito pede conta até o jogo sórdido de colocar uma categoria contra a outra promovendo assim uma guerra de retóricas para confundir a população aliás a grande vítima além dos professores tem sido a população quem está gerenciando uma rede educacional o mínimo que se espera é o uso continuado da palavra respeito respeito por seus profissionais da educação respeito pela função determinante desses formadores mediadores e construtores de futuro e o que está acontecendo em Itajubá conto através da linguagem literária como uma fã incondicional da literatura e vendo nela a possibilidade de passar uma mensagem pelas entrelinhas do fantasioso vou aqui iniciar uma pequena história numa cidadezinha do sul de Minas uma empresa tinha quatro funcionários cada qual com suas atribuições e cargo-horária diferentes mas dentro de uma mesma pasta a educação para cada cargo um pré-requisito uma atribuição diferente todas escolhidas espontaneamente muitos anos passaram e algumas situações foram acontecendo que levaram a perdas significativas de real remuneração de cada funcionário certo dia o chefe maior que estava numa esfera acima deste patrão ordenou que fizesse uma organização desses valores estaria corrigindo a perda que havia detectado e solicitou o repasse desse reajuste o bom e responsável gestor iria fazer a distribuição de forma justa levando em consideração a especificidade de cada concurso prestado o que foi necessário para se chegar a tal profissão o estudo e a instrução necessária para cumprirem as competências e atribuições pertinentes a esses cargos então distribuiria de forma coerente este reajuste conforme suas possibilidades e sendo fiel e transparente com suas contas mas aconteceu que esse gestor em questão só olhou para um ponto a carga horária trabalhada ele se preocupou com uma categoria que estava sim com anos de prejuízo mas desconsiderou todos os demais de maneira deliberada não mostrou claramente o valor disponível para fazer esse reajuste escondeu informações muito importantes que ajudaria a dar mais credibilidade a sua ação e com isso provocou a indignação dos não contemplados pois afinal por quais motivos eles não mereciam ser valorizados não mereciam receber esse ajuste digno até foram questionar o procuraram pediram uma solução mais coerente com as suas realidades profissionais mas sem sucesso não foram ouvidos não houve cumprimento de acordos pelo contrário se rompeu com combinados com palavras dadas e causou um verdadeiro quadro de caos essa história poderia ser apenas mais uma narrativa fantasiosa mas ela tristemente retrata a realidade dos profissionais da educação de Itajubá o projeto sancionado esta semana não proporciona a verdadeira valorização mas sim evidencia uma desvalorização segundo o Banco Mundial são consideradas pobres as pessoas que vivem com uma renda mensal per capita inferior a 469 por mês dados de 2021 segundo nos propõe o executivo do município de Itajubá o base inicial seria de pouco mais de 58 reais acima da linha da pobreza para um professor professor ou uma professora com uma família de cinco membros essa é a valorização que Itajubá oferece a um pai a uma mãe de família a um profissional da educação o que nos espera de acordo com esta projeção é em alguns poucos anos se nada for feito a miséria e o que nos é pedido é assistirmos totalmente inertes a derrocada silenciosa da valorização do professor essa derrocada está ali logo ali logo em frente esperando-nos para a miséria e nós está cabendo a culpa da greve em nós está cabendo a culpa do nosso grito por respeito por valorização mas o que estamos aprendendo com essa greve estamos aprendendo o sentido da coletividade da importância de exercermos nossos direitos na busca de melhores condições de trabalho não vamos nos calar estamos aprendendo e vivenciando o direito de dizer de conquistar o nosso valor como sujeitos de nossa história por isso irmanados seguimos na luta pela qualidade da educação da cidade de Itajubá somos professores e professoras e a docência é nosso mais requintado ofício e é deste lugar de fala e de vida que exigimos o respeito que nos é devido afinal tudo começa na educação infantil e nos primeiros anos de escolaridade como aprendizagem dos afetos da solidariedade da honestidade da democracia por isso que lutamos de mãos dadas como diz o poeta Drummond por um mundo melhor e por uma cidade de fato educadora gostaria de colocar uma pequena colcha de retalhos feita de frases escrita por algumas de nossas colegas nossas crianças são as sementes de uma sociedade mais justa precisam alimentar seus sonhos como professores valorizados e respeitados contribuição da professora Cláudia Mendes ser professor é ter um coração cheio de fé é acreditar sempre apostar em cada aluno ter os pés no chão e lutar por um Brasil melhor frase da professora Maria Simone e através dessas minhas colegas dos demais colegas eu peço Itajubá respeite e valorize os seus profissionais agradeço a oportunidade Beatriz Serqueira foi um prazer estar aqui e representar um pouco dos nossos professores de Itajubá nós que agradecemos a presença sua das demais colegas todo mundo que está conosco eu passo para a consideração agora da Larissa Pereira Larissa que é advogada do sindicato dos servidores públicos e das servidoras públicas de Itajubá e Microrregião do Alto Sapucaio Larissa obrigada pela presença seja bem-vinda ou seja a palavra para suas considerações boa tarde deputada gostaria de cumprimentar também o deputado Ulisses Gomes que esteve presente agradecer pelo convite cumprimentar aos profissionais de educação que nos assistem remotamente especialmente aqueles que nos assistem na Câmara Municipal de Itajubá e cumprimentar também as professoras aqui presente compondo a mesa antes de adentrar o mérito da minha fala eu gostaria de parabenizar todos os profissionais de educação por essa luta mas especialmente a essas profissionais que viajaram mais de 400 quilômetros para estarem aqui sempre aguerridas e sempre lutando com muito afinco pela classe de vocês eu me senti muito honrada com o convite jamais poderia recusar esse convite de tamanha magnitude e eu sou uma grande admiradora da democracia eu não podia deixar de iniciar a minha fala falando sobre o direito de greve a Constituição Federal ela prevê no seu artigo 9 que é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que por meio dele defender em que peça atualmente a greve seja considerada pela Constituição até como um direito fundamental nem sempre foi assim aqui no Brasil a greve já foi proibida e já foi considerada até um delito em 1890 a greve era proibida pelo Código Penal no mesmo sentido a Constituição de 1937 considerou a greve um delito e o decreto que instituiu a justiça do trabalho também fixou que a greve seria passível de punição e que poderia até poderia ser a pena poderia ser de despedida suspensão e até prisão e foram muitos anos de luta para que os trabalhadores e os profissionais conseguissem tornar a greve de um delito a um direito fundamental então gestor que ameaça grevista gestor que tenta cercear um direito que está previsto na Constituição um direito social do trabalhador ele está retrocedendo lá para 1890 1937 então eu gostaria antes de expor os motivos pelos quais a greve foi deflagrada e dizer tecnicamente dizer que greve é um direito de vocês e não aceitem ameaça sobre esse direito e que não cabe a administração em nenhuma hipótese deslegitimar a luta de vocês eu gostaria de expor agora alguns pontos pelos quais esses profissionais deflagraram a greve as demandas a gente sabe que são infinitas mas eu vou dizer aqui eu sei que o tempo é curto então eu vou dizer das demandas mais importantes a primeira delas na minha opinião é o plano de cargos e carreiras esse plano tem que ser revisto para ontem porque é uma lei de 2002 e essa lei ela está em dissonância com a lei do piso um direito tão importante desses profissionais de educação que é o direito de um terço da carga horária foi desrespeitado em que pese o município defenda a tese de que foi respeitado não, não foi tanto que no dia 28 de abril foi publicada uma sentença que concedeu judicialmente um direito previsto numa lei de 2008 foi necessário que o sindicato judicializasse lá em 2017 para que agora esse direito fosse cumprido depois de uma sentença então se esses profissionais vão ter o direito de um terço da carga horária respeitada é porque foi preciso buscar um direito tão claro na lei através do poder judiciário em relação a esse ponto como a Viviane bem disse foi um ponto que inclusive encerrou a última greve a gente teve uma greve em dezembro e na ata consta que seria eleito uma comissão para revisão desse plano de cargos carreiras e que seria feito de forma democrática e que a primeira reunião aconteceria no primeiro bimestre de 2022 não houve democracia nessa suposta eleição o sindicato precisou solicitar através de ofício o resultado dessas eleições e nem ao menos esse resultado foi disponibilizado como a gente pode acreditar numa democracia que o sindicato da categoria não tem acesso ao resultado então não houve democracia não houve reunião e não houve avanço o plano de cargos carreiras do município de Itajubá continua sendo afastado pelos juízes da comarca em razão de ilegalidade e dissonância com a lei federal e outro ponto é o ponto importantíssimo que é o piso salarial como bem foi falado aqui o piso é o mínimo é aquilo que o gestor tem que cumprir minimamente o município mais pobre do Brasil tem que cumprir esse mínimo Itajubá tem altos índices de IDH Itajubá tem um aumento de receita absolutamente considerável não há razão para se falar em pagamento do mínimo e esse projeto foi um projeto que regulamentou a situação dos educadores infantis assistentes de creche e monitores de creche eu vou dizer bem brevemente um histórico dessa regulamentação no dia 26 de janeiro o sindicato teve uma reunião com essa categoria onde a categoria reportou ao sindicato que esse direito não estava sendo cumprido essas profissionais elas trabalham por 40 horas então elas não recebiam o valor do piso e no dia 1º de fevereiro o sindicato protocolou um ofício na prefeitura cinco dias depois solicitando uma reunião solicitando que a demanda fosse solucionada e a gente não teve resposta no dia 14 de fevereiro iniciamos as judicializações começamos a propor processos individuais dia 14 de fevereiro no dia 22 de fevereiro o município anunciou o pagamento a partir de agora não citou pagamento retroativo a partir de agora que enviaria um projeto para a câmara para pagar o piso depois de já ter sido citado no processo houve uma atuação do sindicato houve o acolhimento desses profissionais no sindicato e posterior a isso o município cumpriu mas eu com certeza comemorei mas com a certeza de que é o mínimo mais uma vez a gente não tem que comemorar o mínimo adequar pagar o mínimo é obrigação é o mínimo que um gestor justo pode fazer pela população e pelos profissionais que trabalham e muito nos entristeceu o fato de que foi feito foi realizado uma reunião com essa categoria para dar uma notícia boa mas e as demais categorias e o professor regente e o professor de educação física e o especialista em educação que desde janeiro o sindicato a comissão e os profissionais estão implorando que eles sejam ouvidos estão implorando uma solução da demanda e eles não tiveram porque ouvir tirar foto postar nas redes sociais e dizer é isso aqui pronto não é diálogo isso é imposição isso é resultado de um governo déspota tirano que impõe os seus pensamentos para que os profissionais simplesmente aceitem para mostrar para elucidar o para elucidar a perda que esses profissionais tiveram eu trouxe algumas planilhas para comprovar o prejuízo nesse projeto de lei e eu queria eu prometo ser breve prometo não ficar falando de números aqui mas eu gostaria por favor que abrisse para mim a planilha do professor regente eu vou exemplificar com o professor regente da letra A que é aquele que está ingressando na carreira à medida que ele tem mais tempo de carreira ele vai subindo de letra esse profissional ele entra no município com vencimento de 2.095 reais e 97 centavos para ele o percentual de reajuste a gente tem que excluir os 10.06% porque como muito foi dito aqui 10.06% não é reajuste é o mínimo é o que está previsto lá no artigo 37 da constituição é recomposição salarial uma revisão então ele teve 4.78% de reajuste mas por que que ele teve esses 4.78% para ele para chegar no mínimo do piso então em 2021 ele ganhava o valor na hora piso era 16 reais e 3 centavos então ele tinha um percentual de 16.19 acima da hora piso um direito que foi conquistado ao longo dos anos em outras gestões e essa valorização que ainda é pouco que em um momento ele teve ele perdeu porque esse projeto somente concedeu os 4.72% para que ele pudesse chegar no mínimo então ele ganhava mais hoje ele ganha menos em relação ao piso que é o que tem que ser considerado então naquele gráfico embaixo ele teve uma desvalorização no salário de 16.19% e vocês podem observar que quanto mais tempo de carreira mais o salário desvalorizou por quê? porque aquele adicional que ele ganha pelo tempo de serviço foi utilizado pelo município para complementar então ele trabalhou ele fez jus ao tempo de serviço e usaram para complementar para dar um reajuste menor e esse reajuste também no nosso entendimento ele é ilegal porque o próprio plano de cargos e carreiras do município dispõe que não pode se pagar reajuste diferenciado ou categoria o que é diferente dos profissionais do CEMEIS por quê? no caso deles não foi reajuste foi adequação o município não cumpria com o mínimo da lei que é pagar o piso e aqui não cada letra teve um percentual de reajuste o que com certeza não está não coaduna com a Constituição e também com o plano de cargos e carreiras e esse é o professor regente eu gostaria agora que abrisse por favor no professor de educação física o professor de educação física ele chegou até a última letra a letra J ele chegou até 32,79% de desvalorização no seu vencimento isso é um terço do salário dele um terço do salário dele foi desvalorizado isso foi uma perda em um ano em que a inflação chega a quase 11% e considerando também que em 2021 não teve nem a recomposição nem a revisão salarial sob a alegação da lei complementar 173 então de um ano que esses profissionais já tinham uma perda acumulada o município sim defasou o vencimento desses profissionais em até um terço do salário deles aceitar um projeto desse é aceitar que a educação do município seja sucateada é aceitar que todas as conquistas que esses profissionais tiveram lá atrás nos tempos em que eles mesmo dizem que foram os tempos áureos da educação sejam agora jogadas no lixo sejam agora desconsideradas e que eles tenham perda nos vencimentos as medidas judiciais elas vão ser tomadas no entendimento do sindicato esse projeto é um projeto inconstitucional que fere o princípio da irredutibilidade salarial que fere o princípio da isonomia e que prejudica absolutamente esses profissionais mas a gente sabe que judicializar demanda tempo e esses profissionais não tem tempo porque trata de um crédito salarial de um crédito alimentar enquanto um processo está em andamento enquanto todos os prazos são cumpridos a administração ela tem prazo em dobro um processo é demorado esses profissionais estão sustentando as suas famílias com esses vencimentos então eles não tem esse tempo eles não podem esperar a hora de fazer algo por esses profissionais é agora é nesse momento é pra ontem temos temos diversos outros problemas temos os alunos deficientes que necessitam de acompanhamento e o município não disponibiliza temos hoje 14 profissionais pra mais 300 alunos é temos a falta de diálogo a falta de transparência a falta de resposta de ofício a gente tem que implorar pra conseguir uma reunião pra essa reunião ser postada nas redes sociais como se por trás daquela reunião não tivesse pelo menos 4, 3, 4 ofícios do sindicato implorando que esses profissionais imploram pra ser ouvidos temos a falta de alimentação do CIOP o CIOP é o mecanismo para a população pra que a população possa acompanhar todos os gastos a receita a gente não tem o que a gente tem são números soltos são números com papel timbrado do município sem fundamentação sem transparência então é necessário que mude agora o tempo é agora não é ano que vem não é no próximo ano eu não vou me delongar mais nos demais problemas são diversos eu realizo diversos atendimentos semanalmente principalmente relacionados a assédio moral principalmente após a deslagração de greve são muitos os problemas mas eu não vou me delongar porque o tempo é curto eu acho que eu expus aqui os problemas mais importantes o tanto que esse projeto desvaloriza os profissionais o tanto que a falta de um plano de cargos e carreiras atualizado a falta de uma regulamentação da jornada correta prejudica esses profissionais eu agradeço a oportunidade que essa casa nos deu muito obrigada deputada estar aqui hoje nos enche de ânimo e de esperança para que talvez a gente consiga uma conciliação consiga uma mediação com o município porque é isso que esses profissionais querem como eu disse eu atendo diversos semanalmente e ninguém lamenta mais a greve que esses profissionais ninguém quer mais retornar à sala de aula com esses profissionais desde que o direito constitucional de valorização dos profissionais do magistério seja de fato cumprido pelo município de Itajubá Larissa nós que agradecemos a sua presença conosco participação todas as informações que foram trazidas espero que possa contribuir para que as questões sejam resolvidas ao final nós também apresentaremos vários requerimentos que serão votados em próxima reunião da comissão de educação eu vou convidar agora Aline Ribeiro dos Seis que é professora da rede municipal de Itajubá para que ela também traga a sua contribuição aqui ao debate da nossa audiência Aline bem-vinda obrigada pela presença e com a palavra para suas considerações Obrigada eu que agradeço a sua presença nas pessoas dos deputados Beatriz Serqueira e Ulisses Gomes eu cumprimento a todos os deputados dessa casa aos que nos acompanham nos acompanham pela Assembleia pela TV Assembleia e aos meus colegas professores que se encontram lá na Câmara de Itajubá e que estão nos acompanhando muitos colegas nós viajamos como falou como já foi citado aqui 447 quilômetros para estar aqui falando e a educação hoje Aline me permita só uma questão você falando eu me lembrei vocês viajaram quantos quilômetros? 447 quilômetros 447 quilômetros então eu quero agradecer por vocês terem aceitado o convite da Comissão de Educação para esse debate eu quero lamentar de novo o prefeito e o secretário que não só não viajaram não tiveram essa disposição de visitar aqui o Poder Legislativo Estadual mas também não puderam acessar um link como outros colegas que estão aqui conosco que não estão presencialmente mas puderam participar virtualmente porque esse modelo híbrido possibilita exatamente isso você participa nas condições que você puder então mais uma vez eu quero muito agradecer a toda a equipe convidadas que estão conosco presencialmente sei que vocês pegaram estradas cedo e vocês retornarão ainda hoje e lamentar a ausência do prefeito e do secretário que na impossibilidade de ter a mesma disponibilidade disponibilidade de vocês de estarem aqui poderia ter acessado um link que está conosco virtualmente então eu fiquei comparei as ausências com as presenças então quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui é importante pontuar isso sim e a gente que agradece ah não imagina nós que agradecemos porque hoje a educação em Itajubá ela grita ela grita e o grito se você for pensar ele é o fruto da indiferença ele vem quando você fala você fala você fala muito e você não é ouvido e aí você começa a gritar e nós gritamos nós gritamos lá na porta da prefeitura nós gritamos lá na porta da câmara nós gritamos nas ruas nas praças e nós gritamos até nas feiras até na feira a gente foi gritar e o nosso grito a gente a gente tem a satisfação de ver que o nosso grito ele ecoou ele ecoou e ele chegou aqui em Belo Horizonte e chegou aos ouvidos do deputado Ulisses Gomes e da deputada Beatriz Serqueira que nos convidaram para estar aqui então para nós é uma oportunidade muito grande de falar porque nós temos só tido a oportunidade de gritar nós temos gritado mas eu não gritei sozinha não eu gritei com mais 260 profissionais da educação lá de Itajubá professores regentes professores de educação física e especialistas e hoje né senhoras e senhores deputados nós não dispomos nós estamos aqui nós ficamos felizes porque ao contrário do nosso prefeito nós não dispomos dos meios né dos meios oficiais da prefeitura municipal para nos manifestarmos é com tristeza que assistimos a administração de Itajubá se utilizando da página oficial da prefeitura para difundir informações inverídicas com o intuito de desmoralizar a categoria dos profissionais de educação e diante da opinião pública e desmobilizar-nos enquanto categoria eu gostaria de utilizar esse espaço verdadeiramente democrático que nos foi aberto para esclarecer a população do verdadeiro descaso que somos tratados que vocês puderam ver aqui acompanhar nas falas dos meus colegas a rede municipal de Itajubá ela abarca desde a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental e o mínimo o mínimo que se é esperado de um gestor é que ele atenda as demandas de todos os segmentos para garantir o bom funcionamento das suas instituições não é admissível a inoperância para com um segmento em detrimento de outro são todas engrenagens que precisam operar simultaneamente sobre a pena de ver toda a máquina colapsar os professores e especialistas são os que têm mantido todo o aparato necessário compensando a falha do executivo entretanto nós cansamos a responsabilidade da educação não pode recair sobre nossos ombros nós carecemos que se listirem o peso do mais absoluto descaso eu gostaria de citar uma das reivindicações da greve anterior que já foi até falada aqui mas como uma vitória nossa que foi uma das PLs que deu entrada no dia 2 de maio na Câmara dos Vereadores com a regulamentação de um terço da carga horária para atividade extra classe essa foi uma vitória nossa profissionais da educação e do sindicato aqui representado pela doutora Larissa contudo ainda não avançamos como foi bem falado com relação a revisão do nosso plano de cargos e carreiras não vou me alongar mas foi feito lá uma comissão de uma forma muito duvidosa que se chama democrática mas não foi muitos professores não tiveram conhecimento e o sindicato já pediu o resultado foi para o Google Google Forms e até hoje nós não tivemos acesso a esses resultados e mesmo essa comissão formada de forma duvidosa ela nunca foi chamada para iniciar os trabalhos a justificativa como de praxe é que estão resolvendo primeiro as questões de carga horária para depois então resolver as questões referentes ao plano de cargos e carreiras cansamos de ouvir esperem os meses voam sem vermos atendidas as nossas demandas mais urgentes outro ponto que gostaria de abordar que também foi uma conquista nossa eu gosto de falar sobre as nossas conquistas deputada Beatriz porque muitas vezes a gente fica cabisbaixo achando que a gente só está acumulando derrota mas não tem outra vitória nossa que foi a PL que entrou em tramitação também na mesma data no dia 2 de maio para a contratação dos professores para a parte diversificada do currículo do aluno e dos professores de apoio aos alunos com deficiência não sem tempo para ser exata 14 anos e na eminência da determinação judicial que de fato veio no dia 28 de abril a atual administração se colocou a par dos fatos como afirmou publicamente em entrevista numa rádio local o senhor prefeito e finalmente enviou o referido relatório relatório não projeto para a câmara municipal como foi dito aqui toda tentativa de diálogo quase toda foi feita por iniciativa do sindicato apenas duas e todas as duas ocasiões em que nós fomos convidados a lá comparecer foram situações né que só nos levaram para situações de desconforto ali que não nos trouxeram nenhum benefício nenhum avanço nos nossos diálogos a citada reunião que nós fizemos a última ele literalmente o prefeito ele tirou fotos né se postou literalmente de prefeito conciliador em sua tentativa heróica de evitar a greve mas não apresentou nenhuma proposta diferente da inicial greve essa que ele próprio causou pela sua franca recusa em negociar algo mais que os míseros 0 a 4,73% oferecidos dizer que não tem dados dizer que não tem dinheiro sem nos mostrar dados oficiais como já foi falado aqui no CIOPE né que é o sistema de informações sobre orçamentos públicos e educação não nos demoverá do nosso propósito a falta de transparência dessa gestão que gosta de fazer uso desse termo que definitivamente não lhe cabe fica evidenciada por essa falta de alimentação desse sistema já quase encerrando esse verdadeiro desabafo que eu estou fazendo aqui para vocês eu gostaria primeiro eu gostaria de prestar a minha reverência a todos os meus colegas grevistas que tem lutado junto comigo não só por um reajuste digno como nós gostamos de falar mas também como gostamos mas também para que problemas antigos finalmente sejam encarados conhecidos por toda a população e o mais importante para que sejam resolvidos eu falo com esses meus colegas agora diretamente deixa eu olhar para a câmera não desistam não desistam porque nós estamos atrás do que é justo do que é legal e do que é correto nós grevistas quando entramos nessa greve jamais imaginaríamos que ela ia se estender por tanto tempo por causa da total falta de maleabilidade política do nosso gestor e por isso hoje nós estamos aqui pedindo aos representantes do povo que vocês Beatriz Serqueira deputados os senhores são nossos representantes nos ajudem a voltar para o nosso lugar nos ajudem a avançar nisso que a gente tem tentado fazer transformar esse nosso monólogo em diálogo para que nós possamos voltar para o nosso lugar de direito que é a sala de aula e caminhando por esses corredores eu li uma eu li uma citação de Santo Agostinho que eu gostaria de fazer agora para encerrar a minha fala que é assim a esperança tem duas filhas lindas a indignação e a coragem a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las muito obrigada nós é que agradecemos pela sua presença pelo debate e pela disposição de todas vocês e de dezenas de pessoas que estão acompanhando a nossa audiência lá na Câmara Municipal de Itajubá por essa disposição de lutar por uma educação pública de qualidade tem como ter qualidades com profissionais desvalorizados desrespeitados não tem como ter qualidades se você tem um gestor que tenta dizer a sociedade que a professora tem ótimas condições quando ela não tem porque no dia a dia você incita a comunidade contra essa professora então a responsabilidade do gestor público é muito importante eu me lembro quando o governador do estado numa entrevista de rádio ele disse que questionado pelo repórter ele disse não mas as professoras receberam uma ajuda receberam recebem na época uma ajuda de custo para pagar o telefone olha só o governador disse que o estado remunerou as professoras pelo trabalho remoto de alguma forma naquilo que elas estavam gastando na sua casa então toda a comunidade toda a sociedade que ouviu aquela entrevista teve uma informação de que a professora teve uma ajuda para pagar a conta de telefone e não era verdade a professora nunca recebeu tem professoras que são da rede estadual que estão aqui conosco a professora nunca recebeu essa ajuda de custo então é gravíssimo quando é o gestor público que vai à sociedade com informações que não correspondem à realidade porque é uma grande irresponsabilidade esse comportamento porque cria uma falsa ideia na sociedade sobre a condição do profissional então é muito grave muito sério e agradecer muito pela luta de vocês vou convidar a Juliane da Silva professora da rede ah elas estão online a Juliane e a Cláudia acompanharam a nossa audiência toda remotamente não é isso? então agora eu posso passar para os encaminhamentos? bem então nós ouvimos todas as nossas convidadas lembrando que nós também convidamos o prefeito municipal o prefeito mandou uma justificativa diante da sua ausência eu vou fazer a leitura para ficar registrado ele acusou o recebimento do ofício através do qual ele foi convidado para participar nesta quinta-feira da audiência pública mas devido a compromissos previamente agendados não poderia estar presente mas esclareço que o piso nacional está garantido estou lendo tá gente o ofício do prefeito que o piso nacional está garantido a todos os profissionais da educação da rede municipal de Itajubá e que o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores informo também que a lei já sancionada assim como outras reivindicações como o respeito a um terço de carga horária para planejamento de aulas destaco que estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a educação do nosso município agindo com responsabilidade com dinheiro público transparência nas informações e respeito às leis eu acabei de ler a justificativa do prefeito que convidado a audiência não compareceu e também não enviou nenhum representante o secretário municipal não justificou eu tenho aqui eu tenho aqui ele recebeu o convite mas não justificou a sua ausência e quero dizer que embora o prefeito tenha trazido essas afirmações na sua justificativa a realidade mostrada pela categoria é diferente e eu sempre vou acreditar aliás não é uma questão de acreditar vou corrigir não é uma questão de acreditar não é uma questão de crença as informações foram trazidas a tabela foi mostrada então não corresponde à realidade aquilo que o prefeito afirmou então não é uma questão de crença porque senão daqui a pouco a gente acredita que paga algo que não é pago não é uma questão de crença é uma questão de realidade que foi demonstrada aqui bem os nossos encaminhamentos então serão os seguintes eu vou consultar vou compartilhá-los todos os requerimentos nós vamos convidar o deputado Ulisses Gomes para fazer uma assinatura conjunta dos requerimentos assim como foi para esta audiência um primeiro encaminhamento todos os encaminhamentos serão feitos por meio de requerimento então o primeiro primeiro requerimento de uma demanda um problema que nos foi trazido aqui durante a audiência para que a prefeitura municipal de Itajubá tome providências para que seja ofertado o transporte escolar aos alunos que estão matriculados na escola de educação especial do município pois a falta de transporte escolar pois a falta do transporte escolar para viabilizar o deslocamento dos alunos tem causado a perda da vaga na escola então essa é uma demanda trazida que foi trazida aqui durante a audiência sobre os nossos assuntos o outro requerimento é que seja encaminhado ao prefeito municipal pedido de providências para que seja aplicada a lei federal 11.738 de 2008 que garante a aplicação do piso salarial profissional nacional e os seus reajustes anuais como política remuneratória de valorização dos profissionais da rede municipal de ensino o outro requerimento é que seja encaminhado à prefeitura também pedido de providências para que seja aberto o processo de negociação com os profissionais da educação da rede municipal junto ao sindicato que representa representante da categoria a fim de que possam ser a fim de que possam ser negociadas as reivindicações da categoria um outro uma outra um outro encaminhamento é um pedido de providência é encaminhado à prefeitura para que seja realizada a contratação e realização de concurso público também para professor de apoio para atuar na educação especial de modo que possa atender os alunos da rede municipal com deficiência mas aqui no caso só uma correção que eu mesmo vou fazer não é na educação especial é na educação na rede regular nós queremos professores de apoio na rede regular os números são alarmantes a Andressa estava me contando quantos monitores monitores existem para o número de estudantes com deficiência então é necessário que o município reveja essa política porque aqui vale inclusive um questionamento caso isso não seja não seja resolvido cabe um questionamento inclusive ao ministério público que é quem zela pela garantia do direito à educação das crianças e adolescentes inclusive um outro requerimento é que as notas taquigráficas dessa audiência ou o link vamos ver o que for mais prático seja encaminhada à promotoria da infância e juventude para tomar providências relativa ao direito da criança com deficiência ter o suporte e o acesso ao profissional pode falar no microfone para ficar registrado por favor esse número apresentado ele é importante dizer que ele é o mínimo porque muitas crianças ainda estão em avaliação elas não têm o diagnóstico porque em decorrência da pandemia houve um atraso parou então tem muita criança que ainda está em avaliação são alunos de inclusão porém sem laudo esse número são crianças já laudadas o número pode registrar o microfone novamente porque eu não falei o número só falei que a situação o número são 300 347 desses 14 tem professores de apoio e até ano passado não eram professores eram estagiários então esse ano por isso que eu disse que é uma vitória nossa que entrou a PL lá porque já é uma briga nossa para que fosse contratado para que fosse criado realmente um cargo preenchido por concurso para essa função e não estagiários como tem sido que é isso o que pede que determina a lei no caso da Autista Lei Berenice Biana e no caso dos demais deficientes a Lei Brasileira de Inclusão deixar muito claro todo o nosso respeito a monitores e estagiários são essenciais mas tanto o monitor quanto o estagiário eles atuam sob a supervisão de um profissional formado na área o que nós identificamos em muitas redes municipais é que a contratação de estagiário e monitor é para para não investir na contratação de um profissional formado para não investir em política de carreira para ou seja para é para é baratear custos para a administração e o pagando deixando a criança e o adolescente desassistidos no seu direito né então deixar isso muito claro né então por isso a importância de se ter um profissional uma professora que dê essa essa que atue junto a essas crianças esses adolescentes os estagiários e monitores são muito bem vindos mas eles não podem substituir a atuação de uma profissional formada na área né e os municípios utilizam muito isso também na educação infantil é para às vezes ou fazem carreiras né e contratam professores com salários inferiores exatamente para para paratear custos para a administração o que é gravíssimo por isso acho que é pertinente encaminharmos as notas taquigráficas também a promotoria da infância e juventude do município são esses as minhas as nossas os nossos encaminhamentos a questão de um texto a atividade a questão um outro encaminhamento também é solicitar informações detalhadas sobre o recebimento e a utilização dos recursos do Fundeb no município dos anos de 2021 e 2022 de modo que nós tenhamos acesso público a essas informações eu consulto as nossas convidadas se esses requerimentos atendem as demandas a realidade e se com esses requerimentos nós conseguimos nos somar a luta por uma educação pública de qualidade no município por favor se tiver mais algum encaminhamento a ser sugerido um dos encaminhamentos que você colocou é o que a gente pede transparência é muito fácil falar mas vamos provar e cabe a prefeitura o ônus da prova nesse caso no caso é uma outra demanda que nós enquanto mandato estamos aí buscando esclarecimento em relação a não atualização do CIOP a gente averigou e vários municípios vizinhos nossos estão ali está tudo atualizado está tudo certinho então por mais que a prefeitura o executivo municipal itajubense esteja alegando que é um problema no sistema jogando a culpa no sistema federal a gente já apurou que municípios ali próximos a nós tem mantido a regularidade na atualização do CIOP e Itajubá não faz isso desde novembro de 2021 e não fez isso também nesses primeiros meses de 2022 então nós levamos essa situação para o Ministério Público do município protocolamos hoje também aproveitando que nós estávamos passando por aqui protocolamos junto ao Ministério Público do Estado e isso também foi levado ao Tribunal de Contas sim São 347 crianças com deficiência 14 professores que não são os professores de apoio são professores regentes que aceitaram hora extra para acompanhar este aluno em sala de aula então é por isso que nós reafirmamos a situação não foi resolvida esses são exatamente os números que vocês haviam compartilhado aqui comigo e a gravidade da situação pergunto se alguma das convidadas quer fazer considerações finais antes de nós finalizarmos e esses encaminhamentos eles serão apreciados em outra reunião da Comissão de Educação e após votados e aprovados serão encaminhados aqui a administração municipal eu vou me comprometer com vocês tão logo essa aprovação seja feita encaminhar por ofício todos os requerimentos ao prefeito municipal também e eu quero deixar aqui o nosso espaço aberto caso a administração municipal depois dessa audiência queira comparecer e dialogar sobre a realidade da rede municipal de Itajubá nosso convite permanece aberto eu lamento muito a ausência da prefeitura o prefeito não pôde estar mas eu tenho uma dificuldade de compreender como que não teria nenhuma pessoa que pudesse representar o prefeito nessa audiência a educação do município está em greve então você tem uma suspensão das atividades o que deveria ser algo importante para o prefeito querer retornar a regularidade das aulas não pela coerção não pela intimidação e pela punição mas pelo processo de diálogo porque nós que estamos nessa política institucional não temos a autorização da sociedade para relações autoritárias porque inclusive nós estamos numa democracia então quando uma categoria inicia um movimento de greve é porque todas as demais possibilidades tentativas pressões elas já se esgotaram então a greve é o último recurso é porque nada mais deu certo então essa suspensão de trabalho garantida pela constituição como a Larissa bem esclareceu ela é a última instrumento de pressão da categoria e o que nós fazemos um apelo também é para que não se utilizem meios coercitivos porque você não pode determinar ou perseguir um movimento pelo poder econômico e político que a prefeitura tem as relações são desiguais eu queria explicar isso as relações são desiguais a professora e a prefeitura não tem não tem não tem não tem uma equidade aí nessa relação relação é desigual extremamente desigual foi nos dito aqui que a prefeitura utiliza as redes sociais para dar informações que a categoria não tem o mesmo espaço então você tem aí um poder político da prefeitura combatendo confrontando o movimento então é preciso que a gente tenha saídas que sejam pela mediação e pela negociação e é muito importante que nós não mantenhamos decisões judiciais que amparem as relações autoritárias do prefeito foi o que eu disse muito nas minhas visitas ao tribunal de justiça em relação a greve da rede estadual olha o único mecanismo de pressão que a categoria tem é quando ela atua coletivamente a greve é um instrumento coletivo agora se quando a categoria começa a se organizar coletivamente para pressionar o gestor o judiciário respalda a não negociação do gestor então fica ainda mais desigual as relações estão muito desiguais esse grito que a Aline trouxe aqui ele é um grito real quer dizer as relações estão completamente desequilibradas e é preciso que nós apoiemos e é por isso que nós nos esforçamos aqui na comissão para realizar essa audiência nós precisamos garantir o direito de fala o direito de visibilidade e ajudar por isso o prefeito e o secretário foram convidados a essa audiência para que eles pudessem estar aqui e quem sabe nós pudéssemos avançar em alguma mediação então eu quero reforçar esse apelo de modo que nós possamos proteger as nossas professoras cuidar das nossas professoras e discutir o quão nós podemos melhorar as suas condições de trabalho carreira e de salário o professor que esteve conosco nos disse muito o Fernando olha a gente deveria estar discutindo além nós estamos desde 2009 porque a lei é de 2008 tentando conquistar piso o piso é o mínimo não é e como a gente tem enfrentado governos que se vangloriam ao derrotar a categoria eu vi um twitter ontem do governador que eu fiquei eu fiquei eu fiquei impressionada como é que você tem em Minas um governo que se vangloria de fazer de tentar retirar o direito da categoria a receber o piso salarial integral quer dizer a gente em Minas está com um governo que está se vangloriando de pagar quase mil e quinhentos a menos a professora mil e quinhentos reais a menos todo mês até esse discurso do pagamento em dia a gente tem que esclarecer que o governo do estado no caso ele paga a primeira parcela a segunda parcela está ficando com ele a realidade é essa a segunda em que pese pagar em dia não pode ser plano de governo de ninguém pagar em dia é obrigação de todo mundo quem não paga é que está errado mas como é que você tem um governo do estado que se vangloria comemorou a posição do ministério público que concordou com o governo sobre a questão da proporcionalidade do piso como é que é o próprio governador que comemora retirada de direitos da categoria a categoria lutou de 2009 a 2015 para ter uma legislação que agora o governador quer que o judiciário declare inconstitucional e aí essa questão que eu falei do poder econômico do poder político do gestor público que vai nas suas redes e dá informação que não corresponde à realidade o governador ainda tentou induzir a um erro estou sendo extremamente educada dizer que foi só uma indução ao erro quando disse que o ministério público reconheceu a inconstitucionalidade não é papel de ministério público reconhecer a inconstitucionalidade a definição de inconstitucionalidade é do poder judiciário em decisão transitada em julgado que não aconteceu ainda então assim muito difícil explicar para fora de Minas Gerais como é que você tem um governo que combate a categoria que combate a categoria que quer destruir uma lei que a categoria demorou anos para conquistar e não negocia e não negocia não é porque olha não consigo pagar tudo de uma vez o que você consegue o que é possível avançar é isso as relações políticas elas se baseiam pela mediação não posso fazer tudo de uma vez o que é possível fazer tudo de uma vez e a questão da transparência a gente sabe que tem dinheiro porque no caso do Estado a gente consegue acompanhar os relatórios os municípios a sociedade e a Câmara Municipal tem o direito de acompanhar em tempo real vou inclusive aqui nós protocolamos um projeto de lei que nós intitulamos Fundeb Transparente nós precisamos ter e deixo a sugestão quem sabe no município também pode ser uma opção a sociedade tem o direito de acompanhar em tempo real gente o dinheiro do Fundeb porque foi isso que nós enfrentamos em vários municípios as meninas também trouxeram isso aqui as informações são desencontradas o tempo inteiro você pergunta não tem você pergunta não sei você pergunta já acabou então quer dizer não pode ser assim nós não estamos lidando com dinheiro privado dinheiro público e portanto a transparência nas informações está faltando falta no Estado e está faltando em muitas administrações pelo que vocês nos explicaram está faltando também na Prefeitura Municipal de Itajubá então feitas as minhas considerações finais deixar um apelo ao prefeito ao seu secretariado que promova negociação a gente pode tratar a professora da forma como a Prefeitura está tratando não a gente tem que sentar tem que conversar e tem que achar o caminho para que a professora seja cada vez mais valorizada com boas condições de trabalho e de carreira isso é o mínimo é o mínimo que um gestor público deve fazer Andressa por favor gostaria apenas de agradecer aos servidores da Câmara Municipal que puderam promover a oportunidade dos profissionais da educação mesmo de Itajubá participarem da audiência pública que foi um momento muito importante para todos nós um momento de esclarecimento de fortalecimento e assim agradeço a deputada agradeço a comissão agradeço a todos que têm apoiado esse movimento foi uma oportunidade também para a população estar mais esclarecida a respeito das demandas e obrigada a todos os profissionais da educação de Itajubá que nos permitem lutar ao lado de vocês é uma honra bem fica aí nosso apelo e fica também um convite ao prefeito de Itajubá para que ele esteja conosco quando ele tiver condições né disponibilidade e possibilidades quero agradecer então a todas as nossas convidadas Patrícia Carla José Benedito Fernando de Freitas Viviane Luisa Aline Ribeiro a Juliana da Silva e a Cláudia professoras e professores da rede municipal de Itajubá a Larissa Pereira advogada do sindicato servidores públicos de Itajubá e micro região do Alto Sapucaí agradecer a Andressa Daiane vereadora da Câmara Municipal de Itajubá e a todos que acompanharam nós tivemos uma grande participação e audiência aí nos canais da Assembleia Legislativa nossos requerimentos assim que aprovados vou encaminhar ao prefeito com cópia a vereadora Andressa Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos todas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde